Isso aqui, Fideuá. É uma pronúncia diferente da forma como se escreve, né? Fideuá com U-A no final, né? Isso. Tudo bom, Fernando? Tudo bom? Mais uma vez aqui, pra você que não assistiu a abertura do programa, o Fernando também é coordenador do evento, que vai ser realizado esse final de semana aqui, La Feria, não é isso? Isso. Uma feira espanhola pra conhecer tudo que a Espanha tem de bom. Quase tudo sobre a Espanha. Ah, maravilha. Bom, e também a culinária. Eu vou passar os ingredientes dessa delícia, que a gente também pode conferir por lá, né? Também. E aí a gente vai conversando sobre o evento também. Cadê os ingredientes? Ah, estão aqui. Estão aqui nas fichinhas. Aqui ao lado, ó. Vamos anotar então, gente? Fideuá. Você vai escrever Fideuá com U-A no final, mas a pronúncia certa é Fideguá. Coloca a pronúncia assim, um G no final. Vamos fazer G. Ah, legal. Vamos lá? Oito camarões grandes. Oito camarões grandes. Quatro lagostins. Oito mexilhões com casca. Oito mexilhões sem a casca. Uma xícara das de chá de lula em anéis. Os anezinhos de lula, né? E também uma xícara de chá de vongole. Imagino que isso deve ter um sabor, né? Com todos os frutos do mar juntos aí. Mas essa é só a parte de frutos do mar que você precisa. Aí tem todos os outros ingredientes também. Vamos continuar anotando. Três tomates pequenos maduros. Estão aqui nesse prato. Um punhado de salsa. Quatro dentes de alho. Uma cebola média. Aí tudo com meio, tá gente? Meio pimentão vermelho cortado em quadradinhos. Meio pimentão amarelo também cortado em quadradinhos. E a mesma quantidade de pimentão verde. Então pega as três cores aí. Meio pimentão, corta tudo em quadradinhos. Vai ficar um colorido bonito também, né? Continuando. Uma colher de café de açafrão. Uma colher de café de açafrão. 200 gramas de macarrão, cabelo de anjo ou espaguete. O mais fininho que a pessoa encontrar, né? Mais fininho. Tá. Esse é o integral? Não. Não? É que ele tá frito. A gente tem que fritar ele no azeite. Ah, que legal. Ah, olha aí a dica. Tá bom, daqui a pouco a gente vai saber mais. Sal a gosto. Azeite de oliva, extra virgem. A gosto também. E caldo de peixe e mariscos. Aí o quanto baste, né? Mais ou menos um litro pra essa quantidade que você passou? Mais ou menos um litro. Tá. Beleza. Vamos começar. Primeiro passo, então, pra quem quer fazer o fidegói em casa. Vamos lá. Primeiro, ligamos o... De preferência nessa panela de paella mesmo? Isso. É, esse é o segredinho desse fogão. Tem que esperar, contar até 10. Ai, hoje ele não tá querendo ficar não, né? Mas ele vai ficar. Ele fica. Ele é um pouquinho teimosinho, depende do dia, que hoje é sexta-feira. Já passou a semana inteira, ele tá cansado, trabalhou bastante. Acho que agora já deu. Não? Ei, fogãozinho, coloca no fogo máximo aqui mesmo, deixa no máximo. Vamos lá. Isso é impossível. Boa, Galdino. Ele faz isso com a gente, é normal, viu, Fernando? Não é uma coisa extraordinária. E tem que ser nessa boca, porque essa é aquela maior, né? Essa é a maior. Pra pegar a panela toda, né? Não, mas a gente pode fazer em outra. Não tem problema. Pode fazer? Vamos colocar na outra. Ah, Galdino. Não, você nunca fez isso com a gente ao vivo, de não funcionar. Você demora, mas funciona fogão. Como assim? Eita. Missão mais do que impossível no programa de hoje. Enquanto ele pega, me conta uma coisa. O que a gente faz com esses... Vamos tirar. É, vai ter que trocar mesmo, achando que não vai ter jeito. Tem algum preparo especial para os frutos do mar? Sim, os frutos do mar, na verdade, o caldo de peixe... Secou? Ah, maravilha. Agora vai. Ah, obrigada. Não vai apagar de novo, hein, fogo? Pelo amor de Deus. É, programa ao vivo é assim mesmo. Ah, mas acontece. É melhor que assim descontrar até mais, né? Tá, eu ia te explicando. Me conta. O caldo que nós temos aqui é um caldo de marisco e peixe. Tá. Então, normalmente a gente usa a cabeça e espinha de peixe, a casca do camarão e também você pode cozinhar aqui o... A lula. Já vi que é cozinha? O lagostim. Ah, o lagostim, tá. Porque o lagostim você pode colocar em cima, se você tiver bastante tempo, ele cozinha com o próprio vapor. Ah, entendi. Ou você pode, para dar um sabor também, cozinhar. Então, o caldo de peixe marisco é dos próprios alimentos que você está usando aqui. O que não se usa normalmente, que é a casca do camarão. Por exemplo, a casca, nós tiramos, a casca do camarão, colocamos aqui, depois se coa tudo. Que bom. Se usa um pouquinho de legumes, você pode colocar alho poró, cenoura, cebola, alho, né? Para dar um sabor. Tá, maravilha. Vamos lá, então? Vamos começar com a receita. Vamos. Primeiro, usaremos azeite. Essa virgem, de preferência. Aham. Será que se a gente tirar essa panela daqui, ajuda? Porque pode ser que não está indo ar suficiente para manter o fogo apagado. Esse fogo hoje não está querendo ajudar a gente a fazer o Marquinho participando do programa também. E aí, Marquinho, beleza? Se não é você para salvar a gente, hein? Vamos lá. Obrigada, meu querido. Primeira coisa é o azeite, então. Azeite. Tá. Uma coisa importante que eu tinha que dizer é... É, ele não está afim. Vamos mudar de fogo. Vamos mudar de fogo. A gente ficou de mal de você. Esse aqui, que é o maiorzinho também, quer usar esse, ó? Sim. Esse lado? Vamos aqui. Estamos de mal de você. Você manda aqui uma semana de castigo para você. Esse já temos pronto, tá vendo? Tá. Vamos usar esse. Azeite, então, pode ser generoso na quantidade. O azeite extra virgem, ele é bom para a saúde. É um azeite que não é saturado. É um dos óleos que são benéficos, né? Que a gente deve usar. Primeiro a gente põe a lula. Por que a lula? A lula é um pouquinho mais dura. É o que demora mais para fazer. Tá. Gente, e o cheiro desse azeite? Tem que ser um azeite de boa qualidade, baixa acidez, né? Porque aí a gente tem esse aroma também, exalando, já quando... Só de colocar o azeite na panela, né? Isso. Maravilhoso. Agora, o que eu ia te explicar é o seguinte. Esses nossos ingredientes, que vocês veem aqui, estão neste molho. Ah, tá. Como é que você preparou esse molho? A gente bate esse molho e você pode colocar o açafrão junto. Tá. Com o molho. Entendi. Isso nós chamamos na história de marral. Mas bate tudo cru? Pega a cebola, o alho, o tomate, bate tudo junto com a salsinha. Isso. Tudo cru. Não os pimentões? Não, os pimentões não. Tá, então peraí. Os pimentões a gente vai colocar aqui daqui a pouco. Tá. Esse passo já veio adiantado, então o pessoal de casa entender. Alho, a cebola, os tomates e a salsinha e o açafrão, que estão aqui já nesse molho, que você já vai levar ao liquidificador e já vai bater. Ou com mixer. É, mixer. Liquidificador, mixer. Como for mais fácil. Tá, como eu expliquei, a gente coloca as lulas, depois o camarão. Tem uma sequência pra seguir, né? Na verdade é muito rápido o preparo. O que demora mais depois do caldo demora um pouquinho mais. Mas o preparo é bem rápido. Ah, porque dá pra cozinhar mais, né? Mas tá bom. Ao ser frutos do mar, o fruto do mar é bem rápido de se preparar. Se fosse uma paella, por exemplo, de carne, demoraria um pouquinho mais. Tem algum tipo certo, específico de camarão pra usar nesse prato? Porque camarão tem vários tipos, né? É, tem vários tipos, né? Eu gosto do camarão cinza, eu acho ele mais saboroso. Mas você pode usar camarão rosa, sete barbos, o que você quiser. Tá. O qual tiver em promoção também. O qual tiver mais barato, né? Também é bom, né? Na, o que tiver na época, né? Uhum. Do camarão. Porque até camarão tem época, né? Tem, tem. Agora a gente coloca o pimentão, porque ele está cru. Então é interessante que ele... Já vai soltando o sabor. Faça um pouco, né? Uhum. Outro detalhe, é... Filé-guá, você falou o nome certo? Porque vem do catalão. Ah, tá. Então o catalão, o Uá, eles têm essa pronúncia de G, né? Ah. Filé-guá. E eles servem com o ali-oli, que é típico da Catalunha. Então, essa bahia é servida com ali-oli. Com o quê? O ali-oli é uma maionese de ali. Ah, tá. Que vocês podem fazer em casa também. Como? A maionese, normalmente, nós usamos azeite, ou óleo, ovo e sal. Tá. Vai batendo? Um pouquinho de vinário. Vai despejando um pouquinho. Tá bom. Aqui nós não usamos vinário. Simplesmente fazer um ovo, azeite, sal e alho. Tá. E vamos batendo pouco a pouco, até dar consistência. Entendi. É verdade. Entendi. Essa é a maionese de alho. Isso é uma maionese de alho. É uma maionese de alho. É uma ali-oli. Ali-oli. Ah, ali-oli. Ali-oli. Aqui, ó. Essa é a maionese que você vai poder usar também. Também usa nesse prato, então? Também. Tá. Claro que os antigos, na Catalunha, eles faziam isso na mão, no morteiro. Então, colocavam o alho e o azeite no morteiro até virar uma maionese. Ah, já abraço, hein? Ah, já abraço. E eu admiro as baianas que ficam lá fazendo aquilo com a massa do acarajé até dar o ponto do feijão ali, que também não é fácil. Até faz coxinha também. É. Ah, já abraço. Bom, nós vamos colocar agora o molho. Tá. Pra que pegue todos os sabores. E aqui já podemos colocar os outros frutos do mar, tá? Uhum. Então, nós vamos pegar aqui. Gente, como tá cheiroso isso. Sem casca, porque com casca a gente vai decorar depois. Ah, é só no final. Isso, só é pra decoração. Uhum. Os vongoles. A cultura e a culinária espanhola sempre utiliza muito frutos do mar, né? Muito frutos do mar, principalmente a mediterrânea, né? Uhum. Mas como eu te falei no começo do programa, a Espanha tem várias culturas. Mais no centro da Espanha, no País Basco também, de onde eu sou, se usa muita carne de caça. Tá. Então, aí você vai usar fazão, perdiz, veado, javali. Também nesse mesmo prato? Não. Não. Aí são outros pratos, né? Tá. Isso aqui é mais cultura mediterrânea. Ah. Logicamente que a paia se faz na Espanha inteira. Uhum. Você conhece a história da paia? Não. Que bom, não tem mais cultura hoje. Os caçadores saiam e levavam o arroz, somente o arroz. E no caminho eles iam pegando o que encontravam. Então, se usa às vezes alcachofra, cogumelos, silvestres, tudo o que eles achavam no caminho, eles pegavam a carne da caça e faziam. Começou com as coisas da terra, então, não do mar. Isso, exatamente. E faziam o arroz. Mas no domingo, os homens faziam uma paella para a mulher, para a enia. Para a enia. Ah, que bacana. Aí veio o nome, paella. Aham. Que aí usavam frutos do mar no domingo, porque eles não saiam para caçar. Que legal. Então, até o nome também tem origem na história do prato. Até o nome. Que legal. Olha, eu não sabia. Essa eu não esqueço mais. E claro, qualquer um faz paella. Aham. Né? Qualquer um faz paella. Mulheres, homens, mas normalmente quem faz a paella é o homem. É? Eu não sei porquê exatamente, mas quem faz a paella é o homem. Eu também não sei porquê, mas é verdade o que você está falando. Tem bem mais tradição entre os homens, né? Agora, nós já temos isso fritinho, pegamos o macarrão que está pré-frito. Como é que você preparou esse macarrão? Isso é o macarrão espaguetini. Você quebra ele em quatro ou em cinco e frita só com azeite. Então ele vai ficar com esse aspecto que parece... Douradinho. Integral, né? É. Mas ele fica bem crocante. Joga dentro. Misturamos. Quando pegar um pouquinho o gosto, já podemos jogar o caldo. Na verdade, é um prato assim, ele parece bem elaborado pela quantidade de ingredientes e tudo mais, mas respeitando a sequência do modo de fazer, é um prato simples de fazer, né? É um prato simples, é fácil. Agora, por exemplo, estamos falando da Espanha, mas a culinária francesa, para mim, eu acho que é uma das mais simples que existem. Nossa, parece um negócio tão rebuscado, né? É que eles inventam aqueles pratos tão cheios das histórias, né? Com os enfeitos e tudo mais, você fala, meu Deus, como é que fizeram isso, né? É, aquelas porções, né? Tudo bem contadinho, né? É, tudo contado. Eu gosto assim, fartura, variedade, muito melhor. Você vê que aqui, já está no ponto. Nossa, o cheiro está bom demais. Nós vamos colocando o caldo, pouco a pouco, para ele ir absorvendo. Como um risoto, como a gente estivesse fazendo risoto. Porém, não é tão complicado como um risoto. O risoto, você não pode parar de mexer. É. Aqui, você deve parar de mexer. Tá. Em um determinado momento. Deixa ele quieto aí. Isso. Agora, eu tenho uma prontinha lá, que vou dar para você provar. Oba! Então, esse é o último passo. Esse é o último passo. O caldo espera quanto tempo, mais ou menos? Nós esperamos até quase secar o caldo. Aí, coloca mais caldo. Ou não? Vai vendo o ponto do macarrão. Tem que ver o ponto. Vamos ver o ponto. Se o macarrão estiver macinho, já está pronto. Tá. Mas nós deixamos aqui, até ir secando. Quando estiver quase seco, coloca mais. Mas não pode ficar totalmente seco. Tá. E no final, nós colocamos... Eu ia perguntar do lagostinho. Ele já está cozido, então? O lagostinho está cozido. Mas pode cozinhar aqui também. Tá. No final, quando estiver quase seco, nós colocamos o lagostinho. E o mexilhão. Com casca. Se eles quiserem mostrar lá, eu explico como é que a gente coloca isso. Vamos, vamos lá. Eu quero, inclusive, falar um pouco mais sobre a feira. Ai, já leva o meu... A gente vai servir daquele prato ali, né? Isso. Para experimentar. Aonde está o prato falando disso? Hã? Ah, está no micro? Então tá. Vamos pegar aqui? Tá. Vamos estar. Que espetáculo. Acho que está friozinho. Vamos esquentar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Aqueles 30 segundos básicos? Aí. Enquanto esquenta aqui, a Bia pega para a gente. Vamos lá contar um pouquinho sobre o prato? E também sobre a feira, né, gente? Afinal de contas, é uma feira que você pode e deve participar neste final de semana. Que vai ser realizada aqui na Avenida Paulista, do lado da gente, né? Exato. Muito legal. O Don Quijote, né? Que é o emblemático da Espanha. Bom, você viu que a gente deixou tudo pré-pronto lá. No final, a gente coloca os mexilhões e o lagostim. Tá. Desse jeito, você pode colocar ele se abraçando. Tá bom, se encontrando. Fica bonito, isso, se encontrando. Além disso, o que vai ter na feira, esse prato aqui vai fazer o restaurante Grado, na feira. Esse, o País Pepe e outros, tá? Isso aqui é uma tortilha espanhola. Ah, eu ia te perguntar, essa é a tortilla mesmo, original. Isso aqui é só ovo, batata e cebola. Não inventem coisas, não coloquem farinha, é simplesmente isso. Ovo, batata e cebola. E cebola. Pra ela ficar desse tamanho, claro, nós usamos um quilo de batata, 400 gramas de cebola e 15 ovos. Parece um queijo, né? Quando a gente olha assim, espetáculo. E nós vamos ter também a crema catalana, que é típico da Catalunha, para o leque. Isso é uma sobremesa, né? A crema catalana é parecida com creme brulé, porém não leva baunilha. Leva casca de limão e canela no leite. Essa é a diferença. Isso deve ser bom demais, hein? Mas o sistema é o mesmo. E queimamos ao momento. E depois nós vamos ter os pinchos. Aí coloca o maçarico no final e fica bonito assim. Isso. Delícia. E nós vamos ter os pinchos. E são as entradinhas? Isso. No País Basco nós chamamos pinchos. Pinchos? Mas em toda a Espanha é conhecido como tapas. Tá. A história da tapa também é a seguinte. Na Andalucía tem muita mosca, porque é muito quente. Então eles serviam o vinho e a mosca pousava no vinho. Então eles colocavam uma tampa, uma tapa. Ah, tá. Um pedaço de pão. Não, colocavam uma tapa, um pires. Tá. Mas ficava muito feio. Então vamos colocar alguma coisa para a pessoa comer? E daí surgiu a tapa. Entendi. Então vinha já o copo com... Isso é quem é toda a Espanha. O pinchos é isso. Na verdade, o... O pinchos significa espírito. Aham. Então isso é o pinchos. Isso nós vamos servir lá. Isso é um creme de abacate com manteiga e alho com ramon pata negra. Tá. Isto é um salmão defumado com queijo de cabra creme com semente de gerim, girassol... E espetáculo. E uma hortelã. Mas ao todo seis restaurantes estarão lá então, né? Seis restaurantes. Ah, tá ali o pratinho? Tá ali. Vamos voltar lá? Vamos voltar. Assim eu experimento ali e a gente conversa um pouco mais sobre a feira. Ó, lembrando que dia 4, 5 e 6, esse final de semana todo, começando hoje, você já pode conferir todas essas maravilhas e muitas mais. La Feria, feira espanhola, gratuita, gente. Você só vai, é claro, pagar o que você consumir lá dentro, né? Com relação à gastronomia. Mas os shows também são gratuitos. O que mais vai acontecer por lá? Tem exibição de filmes, né? Vai ter curtas da Espanha, vai ter o Caminho Santiago, vai ter uma rota gastronomática, o nome que é pela Espanha, tudo contado em filmes. Vamos ter também palestras e workshops. Eu vou ensinar como fazer um jamón de fato em casa. É muito bom. Gostoso? Toma que dá uma outra textura, né? Dá. Não, mas o sabor tá muito bom. Olha que eu já comi bastante, pareira gostosa. Mas eu acho que essa tá com... Ela tá superior em termos de sabor. Sabe aquela coisa do sabor que explode na boca? Maravilhoso, Fernando. Temos uma varinha também que você pode usar tinta de lula. Ela fica negra. E fica gostoso também. Nossa. Fantástico, gente. Um prato como você viu aqui, fácil de fazer, né? Ah, Regina, uma coisa importante pra gente falar é que na feira os pratos custarão de 7 a 25 reais. Nossa, preços super acessíveis. Restaurantes, por exemplo, como close de tapas, que normalmente são um pouquinho mais, menos acessíveis, pra vender pratos por 15 reais. Então eu acho que é uma boa oportunidade você conhecer alguns restaurantes pagando bem pouco. É isso que eu ia comentar. Uma excelente oportunidade. Nossa, mas tá tão bom que eu não consigo parar. É uma boa oportunidade pras pessoas conhecerem restaurantes de nome, né? Da cidade que vão participar e que normalmente, de repente, não teriam essa possibilidade, né? Até por conta de distância. Tá tudo reunido num lugar só, né? Num lugar só. Então, aproveite, tá, gente? Vou falar mais uma vez. Dia 4, 5 e 6, começando hoje, às 6 da tarde, até as 22 horas. Amanhã, do meio-dia, até as 22, o dia inteiro, pra você curtir com a família toda, tá? E no dia 6, domingo, das 12 às 19. Instituto Cervantes, aqui na Avenida Paulista 2439. Avenida Paulista 2439. Tem o site pra você ver a programação, ver o que mais te interessa, participar. Laferia.com.br. Fernando, obrigada mais uma vez. Obrigado, El. Vale a pena vocês conhecerem também o restaurante do Fernando, né? Que é o Gusta, que fica lá na Pompeia. Fernando Lancho, chefe de cozinha. Obrigada, viu? Obrigado, El. Até a próxima. Muito bom. Gente, tá maravilhoso. Separa um pouquinho mais pra mim aí. Nossa, como tá gostoso. Nossa, como tá gostoso.